E aí galera, você já conhece o Novo Ensino Médio? Essa proposta que tá todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial pra formação de todos. E que será definido pela Base Nacional como um curricular, já em discussão. Eu vou ter a liberdade de escolher entre quatro áreas do conhecimento pra me aprofundar. Tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero pra minha vida. E pra quem prefere terminar o ensino já preparado pra começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site e participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso.